Não, agora é que não. Espetado. Como é uma grande angular, não trai muito pra lá. Nada, 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 nada. Que autonomia desta merda? Eu ontem filmei uma hora com esta merda. Só no fim do fim do fim do fim do fim, é que o gajo muda sem bateria. É, tem 4 mil, tá bom. É, tem muita pena. Vamos estar aqui reparados. Ah, ah, ah. Já se pode ficar. 1. 2. 4. 4. 0. 5. 10. 10. 15. 13. Obrigado.